Cara, cara, que sorte foi essa? Eu abri um pacotinho, que é pra ganhar sério, esse jogador do G70, e do nada veio o Sérgio Ramos. Nossa, mas, foi desse jeito que veio o Sérgio Ramos. Ó, presta atenção. Abri um pacotinho, e veio aqui, ó. A gente já viu isso aqui? Claro, aqui. Põe, jogueiro, abri o Sérgio Ramos, tá ajudando. Eu não acredito. Eu não acredito. Será que foi... Foi sorte, foi raro, ou foi o lendário que eu fiz isso?